Elas são famosas e invejadas. Elas brilham nas passarelas, mas a maioria não percebe o risco que pode correr nos bastidores. Preparação para desfile é assim. Dezenas de modelos sendo maquiadas e os mesmos pincéis e esponjas passando por todos os rostos. Podem ser o meio de transmissão de doenças provocadas por fungos e bactérias. As modelos têm seus próprios kits, mas poucas usam. Na correria sempre acaba sendo assim. Eu nem penso, sabe, de trazer as minhas coisas. Você não tem nem tempo. Você sai correndo de um desfile e vem para cá correndo e já tem que estar pronta.